Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos na paz do Senhor. Olha o que eu tô trazendo aqui pro canal hoje, tá? Eu fiz essa combinação, eu usei essa base, vou estar mostrando aqui no vídeo, todo o passo a passo da base e esse lacinho aqui com lunita. Então, eu vou estar usando o molde, vou passar todas as medidas pra vocês estarem fazendo também o molde. Você tem lunita aí, então vamos aproveitar pra essa novidade. Gente, é um laço econômico, eu considero econômico, tá? Não é um laço que a gente vai gastar muito, porém, fica muito chique, muito luxuoso. Aí eu fiz esse, claro, pra gente tá aqui no Natal arrasando, ano novo. Eu fiz esse com essa outra lunita. Qualquer lunita dá pra você estar usando, tá? Essa é a flocada, essa é aquela glitter. Eu fiz com essa fita branca, com essa rosinha, com esse tom aqui. Olha que maravilhoso, ainda coloquei minha tag aqui do lado. Achei bacana. Olha essa prata com azul, gente. Ficou um luxo também, amei do resultado, certo? E no vídeo eu faço essa aqui, temática, sereísmo. Gente, olha que lindeza que ficou, gente. Fala sério, capricha no like, bem caprichado. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupos, suas redes sociais, tá bom? Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, tá bom? E não esquece de ativar, gente, o sininho, certo? E se inscrever aqui no canal, tá bom? Tem muita gente que assiste os vídeos e acaba se esquecendo, gente, de se inscrever aqui no canal. Então, a gente tem muita dica bacana, tá bom, meus amores? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para todas as medidas e o passo a passo. Meninas, vamos estar utilizando o gabarito, tá? Pra gente estar fazendo o lacinho de lonita. Não dá pra fazer com a fita, só se você tiver fita número 12. Tá? Já não tenho lonita, eu tenho a fita de lonita. A não ser que seja mais larga, tá? E vou mostrar, ó, esses gabaritos são da Costanini. Esses três tamanhos, eu vou estar utilizando o maior e o menor. Vou dar a medida pra vocês. Ó, gente, o menor, ele tem exatamente 14 centímetros. É uma besteirinha de nada do 14 centímetros, tá? Mas vamos colocar ele no 14 centímetros. Você pode estar cortando um pedaço de papel pra você estar montando o seu. Você corta 14, aqui bem no meinho, gente, ele tem 3 centímetros aqui e mais 3 aqui. Então, você vai cortar 14, você vai desenhar, tá? Depois você vai fazer 3 centímetros aqui e aqui, ó. Aqui no meio, você tem 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro aqui na ponta, certo? 1 centímetro e mais 1 centímetro aqui, certo? Então, dá pra ir, pelas essas medidas, você fazer ele. O maior. 19 centímetros e meio, tá vendo? 19 e meio, o maior. Esse meio aqui, gente, ele tem 4 e meio, 4 e meio, certo? Vamos aqui, 4 e meio. E esse meio aqui, ó, ele tem 1 centímetro e meio na metade do 2. Então, aqui a ponta vai dar 1,5 também, tá vendo? 1,5 nas pontinhas. Então, acho que por essas medidas, gente, a gente consegue desenvolver um moldezinho desse. Aí, a gente põe na lonita e passei o lapizinho por cima, as duas, tá? A gente vai tá, a gente vai tá, eita, minha tesoura caiu. A gente vai tá recortando. Eu recorto de maneira que eu risquei com lápis, lápis de escola. A gente recorta de maneira que saia, que saia aqui, tá, gente? Essa marca do lápis. Se você tiver aquela canetinha fantasminha, tem as canetinhas bacanas aí, que já é apropriada. Eu vou recortar os dois aqui, bem bonitinho, tá, gente? A gente precisa que ele fique bacana. Eu vou recortar ele aqui e vou voltar pra dar as medidas, tá? Que já era pra montar a medida da fita de baixo e a gente volta. Gente, não esqueça de selar a lonita, tá? Não pode esquecer. Fica um acabamento bem melhor. A gente vai reservar, tá? Depois a gente vai montar. A medida aqui, gente, eu vou trabalhar com fita dupla. Dá pra fazer com uma fita só. Eu não fiz nenhum. Eu fiz estampa e lisa. Fiz todo liso. O que é que a gente vai fazer? Achar o meio. Nós vamos colocar um alfinete aqui. Pronto. Cada ponta dessa, gente, a gente vai fazer uma marcação. Deixa eu pegar aqui. Você vai medir seis centímetros e meio aqui na metade do sete. Põe um alfinete. Alfinete. Na outra ponta, a mesma coisa. A mesma medida. Na metade do sete. E temos essas marcações, gente. Nas duas pontas e a do meio. Pronto, gente. Temos as marcações, tá? O que é que a gente vai fazer? Aqui é o meio. Eu pego assim, ó. Eu faço isso. É como se fosse uma casinha aqui, né? Tá vendo? Pra facilitar. Aí eu venho com a mão esquerda, sobreponho a direita. Puxo pra cá o alfinete. Tem que ficar aqui nessa margem. Margem. E esse aqui. Então, esse alfinete é o nosso limite. Tá vendo onde eles estão? Certinho aqui, certinho ali. O que é que eu vou fazer? Nós temos isso aqui. Eu vou prender tudo. Prendi. Posso tirar esse. E eu tenho isso aqui. Nós vamos achar esse meio. Vou dobrar aqui. E eu vou queimar com isqueiro. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse alfinete. Vou colocar exatamente na marcação. Caso você não esteja visualizando. Mas dá pra entender aqui o que eu tô falando. Pronto. Então, ele tá no meio, certo? E a gente tem esse outro meio aqui. O que é que eu vou fazer? Temos isso nessa mesma posição. Eu trago pra baixo. Tenho isso. Agora, o que é que eu vou fazer? Preste atenção. Pra dentro as pontas. Joguei lá pra dentro. Essa parte vai ficar por cima. A gente ajeita. Agora, eu vou colocar alfinete sobre alfinete. Essa fita tem que ficar rente aqui. Tá? Então, eu organizo ela aqui. E deixo ela certinho com a de lá. A gente arruma isso aqui. E temos o que a gente precisa. Tá? Deixa eu segurar aqui. Nós temos um alinhavo. Deixa eu colocar do lado de cá. Pronto. De princípio, é isso aí. São seis pontos, de cima para baixo. A gente já tem o alfinete pra gente se basear. Um. Um pouquinho mais largo, tá? Dois. Três. Já vou tirar esse. A gente tem o de baixo. Três. Quatro. Aqui não tem mais como se perder. O quinto eu já vou colocar aqui embaixo da fita lisa. E o sexto tá quase na pontinha. Deixa eu puxar tudo e mostrar aqui pra vocês como que ficou alinhado. Tá? Na pontinha. A gente vai... Deixa eu cortar essa sobrinha aqui. E a gente arruma aqui, ó. Puxa. Na hora que a gente puxa, a gente já tem esse resultado aqui. Seguro bem. E a gente faz o arremate. Deixa eu puxar aqui pra dar um bolado. Pronto. Ó. Essa base aqui, gente, vai servir pra muitas outras bases, pra muitos outros modelos. Fazer um gravatinha duplo, como se fosse com a fitinha de número nove, dois lacinhos assim. Dá bacana pra você encaixar. E tem esse lado aqui também, ó. Ele forma outro lado também. Então, eu vou usar isso. O que é que eu vou fazer aqui? A gente acerta as pontas. Cada um faz a sua aí, do seu jeito. A gente acerta as pontas, depois sela, bonitinho, tá? Se ficar uma diferente da outra, a gente arruma até elas ficarem iguais, tá? Dá aqui só uma selada básica. O vento não tá deixando muito, mas... Pronto. Agora a gente vai montar outro laço. Eu gosto de achar aqui o meio, pra gente pôr a cola quente. Então, aqui eu já sei onde é o meu meio. Uma colinha de um lado, uma colinha de outro. Essa parte é a parte de trás do laço. Mesma coisa a gente faz com o outro. Sempre é bom você usar cola quente nessa parte aqui, tá? Agora, gente, vamos medir bonitinho, pro laço não ficar um lado mais que o outro. Não precisa também muita cola aqui. Olha bem, pra ver o tanto que ficou aqui e ficou cá. Também não precisa muita cola. A gente encaixa aqui, gente, ele dá perfeitinho nessa base aqui. Olha que fofo que ficou, gente. Nem fiz o acabamento ainda, eu vou usar. Deixa eu pegar um bico de pato aqui. Sempre a parte que abre o bico de pato é na mão direita, porque esse laço tem frente. Vou fazer aqui no acabamento. Não vou colocar aplique nem nada, gente, porque... Vou botar uma mantinha. Ele já tem muita informação. Por conta das fitas. Deixa eu puxar. Uma fitinha aqui. Deixa eu... Ajeitar isso aqui pra depois não ficar aparecendo, né? Vou botar aqui. A fita desfiando. Vou finalizar aqui. E eu vou colocar aqui, gente, a manta, tá? Nessa manta aqui. Pra dar mais um luxo, né? Que a gente gosta do brilho. Quero ver brilhar. Deixa eu ajustar a minha manta. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem da dica de hoje. Meus lacinhos realizados com sucesso. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.